Eu acredito que vocês conheçam o filme O Exorcismo, de Emily Rose, mas o que eu quero falar pra vocês nesse vídeo aqui do Mistérios do Retro, vocês conhecem a história por detrás do filme A História Real sobre possessão de uma garota chamada Annelise Mitchell. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou contar o que aconteceu com essa menina, e com exclusividade eu vou trazer pra vocês alguns áudios do suposto exorcismo real da Annelise Mitchell, que foi feito lá em meados de 76, mas vai! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao quadro Mistérios do Retro, onde eu sempre trago um vídeo de curiosidade de algum filme, de algum acontecimento aí, que é algo misterioso. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like. Meu, isso ajuda bastante aqui o quadro continuar no ar. Bom, gente, vamos já começar a falar sobre o suposto exorcismo de Annelise Mitchell, né? Não é a Emily Rose. Emily Rose é um personagem, é um nome ali fictício, pra não ter aquela pegada de direitos autorais, a questão da imagem. O exorcismo de Emily Rose, mais como um fato real, ficou conhecido como o caso Klingenberg, lá na década de 70. A história de Annelise inspirou tanto no estudo de teologia, quanto de ciência. Klingenberg, por que esse nome, né? É um município da Alemanha, aonde a Annelise nasceu, e morava ali com as três irmãs, o pai e a mãe, que eram extremamente religiosos. Em 1968, o comportamento da Annelise começou a mudar e a família começou a estranhar. No começo, eles acharam que era um quadro aliado de epilepsia com um pouco de esquizofrenia. Porém, as coisas foram piorando, né? Conforme foi passando o tempo. À noite, a Annelise ficava com o corpo extremamente rígido, o que despertou muito a preocupação dos pais e das irmãs dela. Quando ela ia dormir, depois desses sintomas do corpo ficar rígido, ela sentia muito peso em cima do seu peito, do seu tórax. Ela foi internada numa clínica psiquiatra, aonde ela ficou por um ano fazendo um tratamento. Quando ela saiu, ela continuou os estudos em pedagogia e estava tudo tranquilo, até então. E mesmo depois de um certo tempo, ela voltou a ter outros sintomas. Ela começou a ter visões que ela mesmo dizia que pareciam ser possessões, que ela estava sendo possuída. E começou a escutar vozes. Como os médicos não tinham muita explicação para os sintomas que ela estava apresentando, essas coisas foram se agravando ainda mais. E como os médicos não conseguiam dar uma resposta para a família da Annelise, a própria família dela já também adotou o fato de que a Annelise podia estar possuída. E aí começaram várias convulsões e o estado de saúde dela foi piorando, foi se agravando. E mesmo os médicos não tendo muito o que fazer, eles medicaram ela com psicotrópicos, o Telogrol, que são medicamentos extremamente fortes para quem sofre de alucinações ou tem algum surto psicótico. Só que nem isso estava dando resultado e aí eles adotaram aquela postura de o quê? Que a Annelise só pode estar possuída, porque se ela está tendo as visões, se ela está tendo convulsões, tudo encaixava no que a família acreditava ser uma possessão. E como a família já estava convencida que a Annelise estava possuída, em 1973 eles pedem a ajuda do padre Ernest Walt para realizar um exorcismo, mas não foi autorizado, foi negado, porque existia todo aquele trâmite das questões psiquiátricas que a Annelise já tinha sofrido. Mesmo o padre Ernest Walt já convencido que, sim, se tratava de um caso de possessão, ele foi averiguar na casa da Annelise o comportamento que agora ela passou a ter. A Annelise já não era mais a criança, a moça doce, como a família conheceu, como a família educou. Ela não se alimentava, ela se alimentava de moscas, bichos, insetos que tinham pela casa. Essa cena está muito presente no filme, ela também mordia os membros da família, ela insultava todos, ou seja, tudo que o padre Ernest Walt precisava ver para se convencer que a Annelise sofria de uma possessão, ele conseguiu ver ali. Eu dei uma lida nos relatos da época da possível possessão da Annelise, e o que eu li e o que eu vi a respeito é que ela se mutilava, ela se mordia. Inclusive tem uma parte de um relato que ela arrancou um pedaço do braço dela se mordendo. Ela já andava nua pela rua e a família já tinha perdido todo o controle que tinha sobre a Annelise. E ali já não tinha mais nada para ser feito a não ser um ritual de exorcismo. Mas só em 1975 o bispo permitiu o ritual de exorcismo na Annelise. E já com tudo preparado para o ritual de exorcismo, Annelise tem uma coisa com, na verdade, o demônio que possui o corpo dela tem uma associação com o rosário que eu vou deixar aí no decorrer do vídeo para vocês verem. Eu peguei trechos do exorcismo que foi gravado em fita cassete, e esses trechos eu falo para vocês agora, a partir deste exato momento no vídeo, que eu vou pôr os trechos traduzidos para que você possa ver o que a Annelise disse para o padre. Na verdade não foi ela, né? O demônio disse para o padre. Eu deixei especificado as falas entre o demônio e o padre. Se você não quer ver, para o vídeo agora. Mas se você quiser ver, está aí os áudios do exorcismo de Annelise Mitchell. Foram realizadas sessões de exorcismo na Annelise 67 vezes, e tem 40 arquivos, 40 fitas de áudios desses exorcismos que os padres fizeram na Annelise. Eu vou deixar mais um trecho para vocês verem aqui, mais um pedaço que eu traduzi do exorcismo, do áudio do exorcismo. Não existe nenhum vídeo, pelo menos em tudo que eu pesquisei, mostrando o ato do exorcismo, ou na verdade o rito do exorcismo na Annelise. Tudo que aparecer para vocês aí, provavelmente é um fake. E o que é comum num ritual de exorcismo, o possuído ter vozes que não correspondem à voz da pessoa mesmo. No caso da Annelise Mitchell, ela tem vozes masculinas, às vezes de criança, às vezes a voz dela vai para um antepassado que já morreu, e isso só está no arquivo do áudio. Então vocês percebam que existe uma diferença muito grande entre o que o filme te mostra e o que realmente o áudio é real, e o que ele vai te mostrar. E uma das partes do áudio que me arrepiou bastante, e que também tem a cena do filme, é que quando o padre começa a confrontar o demônio, exigindo que ele se revele, ele fala que ele já esteve presente em Hitler, em Nero, em Judas, e o nome dele é Belial. Eu até me arrepio. Eu fui dar uma pesquisada sobre quem é Belial, e quem ele é um desses nomes que Annelise Demônio disse no rito de exorcismo. Nero foi o imperador romano, um tirano, que lá no ano de 54, ele acusou, acusou, hein, olha bem isso, a primeira esposa de infertilidade e mandou matar a esposa. E a segunda esposa dele, não existe um relato mais específico, mas ele matou ela, sabe como? Pisoteando nela. Os outros dois, nem preciso falar de Hitler, né? E Belial, segundo a possessão ali da Annelise, pela voz, pelo corpo da Annelise, diz que habitou nessas pessoas lá nos seus devidos anos consecutivos aí. Eu fiquei bem impressionado quando eu li sobre isso. E durante aí os rituais de exorcismos que foram sendo consecutivos, a Annelise ainda estava sob efeito de remédios, ela ainda tomava remédios, e teve um sonho. Nesse sonho, ela dizia que a Virgem Maria dava uma opção pra ela, né? Dela se libertar desse martírio, desse corpo, ou continuar pra falar pra todas as pessoas que o mal existe no mundo, sim. E como nós sabemos, né, como tá também no filme, a Annelise escolhe continuar o martírio dela pra que as pessoas saibam que o diabo existe e que tá tomando posse do corpo dela. E no dia 1º de julho de 1976, o fim acabou, a Annelise morreu. Acabou o sofrimento da Annelise. E existe essa foto aí que, toda pesquisa que eu fiz, foi uma foto que a mãe dela tirou no exato momento da sua morte, que foi no dia 1º de julho de 1976, em plena zero hora, ou seja, em plena meia-noite. E logo após, né, não passou muito tempo que a Annelise morreu, as autoridades já iniciaram uma investigação pra saber o que realmente aconteceu, e os padres que realizaram o exorcismo junto aos pais da Annelise foram acusados de homicídio. E no dia 30 de março de 1978, os padres e também os pais da Annelise foram considerados culpados por negligência médica. Eles pagaram uma fiança e tiveram ali uma pena de seis meses num regime semiaberto. Eu custo acreditar que os pais fariam isso com o filho naquele tempo. E nos dias atuais, né, assim estão os pais da Annelise Mitchell na época dessa matéria, que foi mais ou menos ali em meados de 2007, 2008. E o túbulo da Annelise virou um lugar de peregrinação. As pessoas vão lá pra rezar só pra ressaltar. Na gravação desse vídeo, as pesquisas que eu fiz, eu já ouvi relatos de pessoas dizerem que a Annelise era esquizofrênica de verdade, real, ela não tinha nada de possessão, e que ela ficou, assim, traumatizada e transtornada depois que ela assistiu o filme O Exorcista de 1974. Aí eu me pergunto, será? É muito pouco o que o filme que vai te trazer de acordo com esses 40, com essas 40 fitas de gravações ali de áudio do rito de exorcismo que os padres fizeram na Annelise Mitchell, né? Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acreditam mesmo na existência, na possibilidade de possessão? Comentem aqui embaixo. E essa história aí que ela pode ter ficado esquizofrênica depois de ter assistido o filme do Exorcista? Vocês botam fé nessa tese? Comentem aqui embaixo. Tem muita coisa, né? Eu só tenho a dizer pra vocês, decidam o que vocês vão acreditar. Eu acredito que realmente houve ali um caso de possessão, alguma coisa que, como os próprios médicos não conseguiram explicar, a gente tem que partir pra um outro tipo de alternativa pra conseguir as respostas que a gente precisa. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo Mistérios do Retro e tchau. Tchau.